Hummm, seu cachorro anda chorando em casa, principalmente nos momentos que você fica fora durante um certo tempo? Bom, a notícia ruim é que isso é um problema comportamental e a notícia boa é que isso tem solução. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco sobre esse assunto e te dar uma dica que você pode fazer todos os dias que pode resolver esse problema do seu cachorro. Fica por aí que depois da vinheta eu já volto pra falar com você sobre esse assunto, beleza? Bom, uma coisa que eu preciso te dizer sobre esse assunto é, na grande maioria das vezes cães que ficam latindo quando o tutor está fora de casa é por conta de um comportamento chamado crise de ansiedade por separação. E isso, na grande maioria das vezes também, está relacionado com uma rotina ruim. uma rotina inadequada para esse cachorro. Principalmente se o seu cachorro é um cachorro de apartamento como o meu dálmata de 4 anos de idade, eles precisam ter uma rotina muito bem definida. Caso isso não aconteça, pode surgir diversos tipos de problemas comportamentais nesse cão. E a ansiedade por separação é um deles. A crise de ansiedade por separação é um comportamento que o cão cria de sentir falta do tutor e não conseguir ficar sem o tutor durante determinados períodos. E aí ele começa a latir, a chorar e a sofrer com aquela questão da ausência do tutor. Isso significa que a independência daquele cão está completamente corrompida. E aí a gente tem que trabalhar com a rotina muito bem definida para tentar mudar isso. Como você trabalha uma rotina muito bem definida? Tendo horários todos os dias para fazer tudo. Horário para comer, horário para passear e principalmente, enriquecer dentro de casa. O que seria enriquecer? Você tentar criar gatilhos mentais, tentar criar brincadeiras e tarefas dentro de casa para evitar que esse cão fique entediado. Então, por exemplo, o seu cachorro, digamos que é um Yorkshire, um cachorro menor. Um cachorro que não tem uma demanda enérgica tão alta quanto um Dalmat. Todos os dias, às 7 da manhã, eu vou passear com o meu York. Voltei do passeio com ele, fiz um passeio legal com ele, gastei bastante a energia dele nesse passeio, deixei ele farejar bastante. Vou voltar para casa, vou deixar ele em casa para eu sair para trabalhar. O que eu vou fazer? Vou deixar em casa diversas coisas que possam interter esse cão durante o período que você não está. Como, por exemplo, brinquedos recheados. Brinquedos em geral, preferencialmente um brinquedo que ele goste muito. Uma dica também é de você deixar músicas tocando durante esse período. Músicas mais terapêuticas, mais relaxantes. Inclusive, a gente tem aqui playlist que tem mais de 3 horas de músicas que ajudam muito nisso. E é comprovado que música ajuda completamente no comportamento do seu cão. E diversos outros pontos que você pode trabalhar com o seu cachorro, para que no momento que você não esteja em casa, ele esteja entertido com alguma coisa ou com a energia gasto suficiente que ele não sinta a sua falta. Que ele não fique agitado ou estressado por conta disso. Então, se o seu cachorro está chorando muito no período que você não está em casa, ou até mesmo enquanto você está dentro de casa, isso significa que a saúde mental e a energia dele está corrompida, proveniente de uma rotina ruim. Então, vocês melhorando a rotina do seu cachorro, criando hábitos diários e sempre nos mesmos horários, ele vai acalmar e vai parar de ficar chorando em casa. Por exemplo, se ele não tem horário para comer e se ele não tem horário para passear, isso cria uma ansiedade no cão que ele nunca sabe o que vai acontecer. Como, por exemplo, quando o doutor sai de casa. O doutor sai de casa, o cachorro fica tão desesperado, tão desnorteado, sem saber o que está acontecendo, e como ele está com a energia alta, ele fica tão aflito, que ele começa a chorar. E é aí que vem a questão da rotina. Você trabalhando a rotina, o seu cão, ele entende que ele tem um horário para tudo, inclusive no momento que você sai de casa. Bom, por hoje é só. Tentem fazer isso. Façam pelo menos por uma semana e vejam como o comportamento do cachorro de vocês vai mudar completamente. Eu tenho certeza que o seu cachorro vai parar de ficar chorando durante o dia ou até a noite nos momentos que você estiver em casa. Depois de fazer isso, não deixe de vir aqui contar para a gente como foi. Mesmo que você não faça, conta aqui para a gente sua experiência sobre esse assunto. O que eu puder fazer para ajudar vocês, eu vou fazer. Como eu sempre digo, eu não sou um especialista comportamental, eu não sou um médico veterinário comportamentalista, mas eu sou um tutor que estuda o máximo que eu posso para manter um dálmata de 4 anos dentro de um apartamento super pequeno. E hoje eu tenho um cachorro que todo mundo baba de tão educado que ele é. tudo com muito estudo, muita técnica e uma rotina muito bem definida para ele. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. E aí, gente, ó, enquanto eu estou aqui gravando com vocês, ó, quietinho esperando, olhando. Cadê? Enquanto eu estou gravando com vocês, aqui, ó, quietinho esperando, participando. Esquece o tênis que está ali. Finge que ele não está ali. Mas foca só no bonitão ali, ó. Né, Boris? Hein? Hum, 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 hum.